Trabalhar para mim não é penoso, não tem nada de pena, né? Eu não trabalho a dor, eu trabalho a satisfação. A minha grande conquista, até o momento que eu tenho, é poder colocar as pessoas satisfeitas, sentir satisfeitas, sentir valorizadas, valorizar as pessoas, sentir que elas continuem no caminho delas, com satisfação, com prazer e encaminhadas para a realidade da vida. E adoro profissionalizar as pessoas, adoro começar o negócio e passar para a continuidade. O varejo me dá essa oportunidade de melhorar, gerando emprego, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Começa com o meu embalador e chega gerente de loja. É isso que eu sempre achei que eu devia fazer, que a minha missão aqui nesse mundo é essa. Legenda Adriana Zanotto